Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô meu parceiro Del Ferreira, aqui é o Jefinho e os meus sucessos tocam com Del Ferreira Vivia com o coração fechado, com medo da tristeza do passado, andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída, são coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti, quando menos esperava o teu perfume Estava aqui, espalhado pelo ar, me chamando pra deitar E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar, alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo, há mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe, precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu, não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei, eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada é melhor Nem dizer a minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que eu velho, eu não vou desistir Tenha certeza, eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que eu velho, eu não vou desistir Tenha certeza, eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta